Eventos marcantes frequentemente emitem prenúncios. Imagens triviais, capturadas antes, podem adquirir significado profundo posteriormente. Nesse vídeo, queremos mostrar a vocês fotos misteriosas tiradas pouco antes de eventos históricos. Fica intrigante e assustador, e você sentirá arrepios ao conhecer as histórias por trás das imagens. Então fica ligado, aqui no Vale a Pena Conhecer. É, começamos com uma foto muito especial tirada em 1922 no Egito. O que você está vendo aqui é, na verdade, o selo intacto que fecha a Câmara Funerária do faraó Tutankhamon, no Antigo Egito. Quando o egiptólogo britânico Howard Carter descobriu a Câmara Funerária, ela estava intocada por incríveis 3.300 anos. Sim, você ouviu direito. Por mais de 3 milênios, a múmia do faraó e seus tesouros descansaram inexplorados em uma Câmara Funerária Subterrânea. E durante todo esse tempo, ela permaneceu selada. O arqueólogo britânico quebrou o selo e deixou a múmia do faraó, juntamente com seus magníficos pertences funerários, como carruagens, joias, roupas, estátuas e armas, serem removidos. A descoberta foi uma sensação para a ciência. No entanto, o que aconteceu depois que o selo foi quebrado é extremamente misterioso. Logo após a equipe de expedição remover a múmia do faraó de seu local de descanso, uma forte tempestade de areia começou e, em seguida, choveu intensamente, algo extremamente raro naquela região. No laboratório, os equipamentos falharam. Em pouco tempo, muitas das pessoas envolvidas na descoberta da Câmara Funerária morreram de sepse, inflamações, foram assassinadas ou tiraram a própria vida. Rapidamente, surgiu o boato de que eles haviam caído sob a maldição do faraó, pois na Câmara Funerária também foi encontrada uma placa que dizia a morte virá com asas rápidas para aquele que perturbar o descanso do faraó. Tentativas científicas de explicação, como a presença de esporos de mofo perigosos na Câmara Funerária, mostram-se incorretas. Você acha que foi errado quebrar o selo após mais de 3 mil anos? Fala pra gente nos comentários. Estamos curiosos. Agora, passamos pra essa foto de 1919, tirada durante um evento verdadeiramente histórico. Mas, misteriosamente, ela já lançava sombras pra um evento ainda maior. Mas vamos por partes. A foto foi tirada na Conferência de Paz de Paris, onde, após a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, as potências vitoriosas elaboraram um tratado de paz com a Alemanha. Os homens na foto são os primeiros ministros da França, Grã-Bretanha e Itália, bem como o ministro das Relações Exteriores da Itália e o general francês Ferdinand Faut. Você o vê à esquerda na imagem, e é sobre ele que falaremos. O Tratado de Paz forçou a Alemanha a assumir a culpa exclusiva pela guerra. E todos os países envolvidos estavam convencidos, após longas negociações na Conferência de Paz, de que haviam encontrado uma solução que impediria eventos terríveis como a Primeira Guerra Mundial no futuro. Exceto Ferdinand Faut, que em 1919 tinha uma opinião diferente. Quando a foto foi tirada, ele disse literalmente. Isso não é paz. É uma trégua de 20 anos. E de fato, exatamente 20 anos depois, em 1939, a Alemanha começou a Segunda Guerra Mundial. Prosseguimos com essa imagem enigmática de 22 de novembro de 1963, retratando uma mulher anônima apelidada de Babushka Lady, devido ao seu lenço de cabeça comum entre russas idosas daquela época. Na foto, ela está muito perto do carro do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Apenas alguns minutos depois, o presidente foi morto por um assassino. Mas enquanto todas as outras pessoas entraram em pânico, e tentaram se proteger na situação incerta, a Babushka Lady permaneceu calma, como mostram outras fotos. E, segundo relatos, filmou tudo tranquilamente. Como se isso não fosse estranho o suficiente, ela também estava usando uma câmera de vídeo que, naquela época, ainda não havia sido oficialmente lançada no mercado. Embora o assassino de John F. Kennedy tenha sido posteriormente investigado pelas autoridades dos Estados Unidos com o máximo de esforço, e durante esse período, agentes do FBI e de organizações semelhantes estavam presentes, a Babushka Lady conseguiu, de alguma forma, desaparecer sem deixar vestígios. Ninguém a conhecia ou sabia quem ela era, e sua identidade não pôde ser descoberta até hoje. Muitas pessoas acreditam que ela, de alguma forma, estava envolvida no assassinato do presidente, porque a ideia de que o assassino Lee Harvey Oswald agiu sozinho, como afirmado oficialmente, parece improvável diante das numerosas contradições nas investigações. Até o mundialmente famoso transatlântico Titanic, que afundou em 1912, tem muitos mitos que surgiram posteriormente. Um mito que durou apenas até o naufrágio foi o de que o Titanic seria inafundável. Por esse motivo, havia muito poucos botes salva-vidas a bordo em comparação com o número de passageiros. Naquela época, as pessoas realmente acreditavam que o navio era inafundável. Essa última foto, tirada pelo capitão do Titanic, Edward John Smith, antes do desastre, o mostra misteriosamente olhando para o bote salva-vidas com grande preocupação. Será que ele já suspeitava que o Titanic não era, afinal, inafundável? Outra foto mostra o capitão e seu contador, Hugh Walter McElroy, em posição digna a bordo do Titanic. Embora o naufrágio do Titanic tenha sido minuciosamente reconstruído posteriormente, e agora quase todos os eventos que ocorreram durante o naufrágio sejam conhecidos, as circunstâncias da morte do capitão até hoje são um grande mistério. Há dezenas de relatos contraditórios de testemunhas oculares, alguns dos quais retratam o marinheiro como um herói radiante, enquanto outros afirmam que ele tentou fugir e deixou as pessoas no Titanic para enfrentarem o destino delas quando uma onda o varreu do converse. A única certeza é que na noite do desastre, ele deu a ordem para que os botes salva-vidas fossem ocupados, mas ele mesmo nunca entrou em um deles. A próxima foto é significativamente mais recente. Ela foi tirada em 8 de dezembro de 1980 e mostra John Lennon, da banda The Beatles, enquanto assina um álbum para Mark David Chapman, à direita na imagem, em frente à sua casa. Que nem John Lennon, nem o fotógrafo da imagem poderiam prever naquele momento, era que seria a última foto do músico. De fato, o homem para quem John Lennon acabara de dar amigavelmente um autógrafo, o assassinou apenas algumas horas depois, exatamente ali. Normalmente, John Lennon costumava ser levado por seu motorista até o pátio interno do prédio. No entanto, justamente naquele dia, ele queria ser deixado em frente à sua casa, onde Mark David Chapman já o aguardava. O assassino, que ainda está atualmente preso, era um grande fã dos Beatles desde a infância. No entanto, após John Lennon dizer em uma entrevista que sua banda era mais popular que Jesus e o agressor mentalmente perturbado também acreditar ter encontrado um pedido de assassinato no romance O Apanhador no Campo de Centeio, ele encerrou a vida de seu antigo ídolo com vários tiros. A última foto foi tirada pouco tempo antes de uma tragédia que deveria encerrar uma era inteira. O que vocês estão vendo aqui é o dirigível alemão Hindenburg, em 1937, sob Nova York. O dirigível, na época um dos maiores já construídos, paira pacificamente no ar e absolutamente nada indica o que aconteceria pouco depois. Após o voo transcorrer sem incidentes, inesperadamente, durante o pouso no mastro de atracação, o hidrogênio com o qual ele estava cheio se inflamou. Em menos de meio minuto, todo o Hindenburg pegou fogo e caiu. Embora tenham sido feitos esforços imediatos para determinar a causa do acidente e houvesse muitas teorias exploradas, até hoje não se sabe como o hidrogênio pôde se inflamar. O desastre, que nunca pôde ser esclarecido, levou ao fim a era da aviação de passageiros com dirigíveis. Se vocês gostaram desse vídeo sobre fotos misteriosas pouco antes de eventos históricos, deixa aquele like e não deixa de conferir essas 5 últimas imagens intensas de celebridades famosas. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.